Fala moçada que acompanha a Fazenda Três Quedas, tudo bom com vocês? Turma, o vídeo de hoje é o seguinte Rapaz, tá chegando aí um caminhão carregado com material de construção aí 1 em 7 mil quilos, viu? Tem muita coisa aí pra gente descarregar Tem 40 sacos de cimento Tem 130 metros de cerâmica pra descarregar Tem telha, tem cano, caixa d'água, argamassa Tem muita coisa aí, tem as portas, né? Que eu mandei fazer lá, os portais também Passei aqui na sede, ó, pra buscar o Tom Da sede lá em casa, onde a gente tá construindo ali É pertinho, mais ou menos uns 600 metros Então já passei aqui no Tom aqui pra levar ele também Tom, pega a pesada aí Tom tá vindo ali, ó Ué, Tom, parece que tu tá arrumado pra ir pra vila E aí, tá preparado pra descarregar o caminhão? Tá bom lá, né? Hã? Olha lá, viu? Vê lá esse caminhão Rapaz, naquele dia que o caminhão veio daquela outra vez Tô é doido, caralho, ó Bora lá E um cara até era dormindo, hein? Aí eu fui lá chamar ele, vê assim, ó Dormindo Aí eu fui lá chamar ele, tá? Aí eu fui lá chamar ele Aí tu descarregou? Descarreguei, moço, caralho Até o... O neguinho Foi só ele Então bora Hoje tem mais uma carga bruta Passado aí no vizinho também Arrumei mais dois companheiros aí pra tá ajudando Então bora lá, né? Descarreguei esse caminhão Hoje a pegada segura Tá mostrando também aí como é que tá a casa Pra vocês Terem uma ideia aí de como tá ficando, viu? Rapaz, ele tá bem verdinho, graças a Deus Muita chuva aí já Deixei o Tonho lá já Na casa lá Onde vai ser descarregado os materiais de construção Tô indo ali agora nos vizinhos ali Buscar uns cabos bons de força Porque ali o carro tem que ser bom de força Ele tem que ser bruto É pesado Muita coisa aí pra descarregar Olha aí A galera já tá Nativa Tem um debaixo de uma árvore ali Olha lá A galera tá vestindo a camisa ali Olha aqui Pau quebra Olha só, turma Acabou de chegar aí, ó Mais um caminhão carregado de material aí pra construção Caixa de água Telha Cano Cerâmica Tem coisa Rapaz, agora tá preocupado É pra porta Portal É caro, pãe É caro Chegou lá Uma hora triste aí Descarregar Esse caminhão tá recheado, viu Esse caminhão vai ficar por aqui ou por ali Pode tá preocupado aí Tá igual o pombal no dia do fogo O pombal é chamando pra apagar o fogo Pera aí, deixa eu terminar de fazer o café Pera aí, deixa eu terminar de fazer o café E aí ele foi pro carro ainda com a vazia de bolo comendo Um Trem Trem Peço uma coisa cara Essas portas, viu? Verdade mesmo Rapaz É isso aí, é O amor tá ali organizando Essa porta é estreita, hein? Que arraste as duas portas, assim Hã? É nada, Tonho Porque tu tá vendo ela desmontada Tem um portal ainda É muita porta, viu? Pode entrar ali na primeira portinha aqui, ó A direita Bora, Tonho Depois de chamar a vinga aí, o qual que é? O qual que é? Esperam fazer meu café Lá na roça aí, eu Agoniado, rapaz Pra chamar o cara, pra me ajudar O cara, não, pera aí que eu vou terminar de fazer meu café Rapaz, tá escutando Essa aqui é a graça Essa aqui é a graça Essa aqui é a papatina É? Vamos causar um gipê aí, né? É Pra não acabar fácil Parece que o cara mandou um dia um gelinho aqui Fala aí, Zé Leitão Acabou o fundo? Não Fala aí, Zé Leitão Vai, vai ficar tudo Aê, tô organizando Eu vou com as pranchas ali, ó Pra tá colocando as telhas, né? Os telhão É isso A puta Tem que ser com cuidado Pra não quebrar O cimento vai ficar ali Vai enlonar ele Colocar a lona Pra ficar bem arrumadinha aí Pra não molhar Vou encostar o caminhão pra cá, né? Pra facilitar Encana, pra fazer a encanação Encosta aí no cantinho É Tudo bem Tá Peguei uma cobre Ah, pô, aí tu é todo molinho, velho. Bota bem ali, não sei onde é. Bota aí do lado do povo aí. Vai levar mais. Aí. Já tá querendo amassar a pintura livre? Hã? O gabininho é o trem. O gabininho é o trem. O gabininho é o refratinho. Ela amassou não, sabe? Tava querendo. Aí eu fui levar o motosserra pra lá hoje, hein? Pois é. Muita coisa, viu, turma? Certo que era só maneirinha. Certo que é só maneirinha... É muita telha também, ó. Olha o tanto de telha. Era só ter passado esse aqui pra cá, que só é mais pronta. Bota um aqui agora, aqui, ó. Esse aqui, ó. Não se arrastou pra botar dois aqui. Não botar botar pro bumbum, não. Não tá não, precisa que ele tá não. Mas aqui tá bom, velho. É pouco, mas não é muito, não. Meu Deus do céu. Vamos lá, nós tomamos uma coca, viu? Aqui o cara vai pegar cem bichos desse aqui, quando dá no final do dia, ele tá resumido a polícia. Quando ele tá só na o leite da guaxeira, amigo. Só um veneno. Hã? Tomou leite de guaxeira hoje, não? Ela pode ficar muito leite de guaxeira, diz que fica na força. Aí. Leite de guaxeira. O cimento já tá aqui, ó. Tá acotado. Agora, tirar a cerâmica aí. Tá organizando, bem organizadinho aí, pra não molhar. Tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. É ela, né? Não tem mais pra ver lá, né? Não tem mais pra ver, né? Não tem mais pra ver, né? Olha, tem mais uma ainda, ó Eu comprei que foi de fardo É, fardo, né? Eu falei que foi massa Eu comprei que foi de fardo Eu tava pensando em você, rapaz Depois que eu descarregar isso aí Tomar um guaranazinho Olha aí, ó, ainda tem ainda Pode arrochar, isso é pra nós mesmo É Rocha, Tomi? Tu sujou aonde mesmo, hein, Danilo? Tá arrumando a carga Tu tava enrolando ele em cimento Essa camisa aqui gosta de enxujar com cimento Ela vai de se enxurar Onde é que o Tom sujou, rapaz? Ali tem O menino não sujou, não, ó Eu acho que é porque tu tava pegando ela no conspeita, não É, eu pego a raciola E aí, Danilo, quanto que foi aí, Danilo? Fala alguma coisa pra mim Ficar triste ou ficar animado? Não, ficar animado demais, né? Mercadoria no pé Ai, ai Vou deixar um pau aqui ainda pra vocês Pois é, esses pau aí, ó É o brinde, ó É o brinde Eu rasguei a minha calça também, ó Calça novinha Rapaz, tu toma cuidado, viu? Carvalho e duas Só, só de, dessa semana, duas calças rasas A casa só tá com uns 5 anos de serviço Mal trabalhei nela O pão bala todo bonito Com calciante Daqueles pichos assim Na caribra Eu filmei com drone É, no dia seguinte aí, ó A turma já chegou Colocando os canos aí, ó Fazendo encanamento Os banheiros E aí Saindo outro cano aqui do banheiro As portas já chegou Vamos sentar as portas também Aqui é o banheiro das visitas Colocando encanamento também O Juno tá montando aqui um encanamento Agora eu vou mostrar ali O cava tá procurando um tatu aqui, rapaz O Reginaldo tá procurando um tatu aqui Já deu na laje o tatu O tatu tá sumido A faria aqui não é faria de cavar não, ó É tipo uma rochazinha Só que ela é uma rocha que desmancha Ó E ele tá aqui procurando um tatu aí dentro Tá vendo se afunda mais um pouco aqui a fossa Por causa que ficou muito raso Tinha combinado com o rapaz Pra ele cavar um metro Dois metros E ele entregou ela com um metro e sessenta Foi, Reginaldo? Um metro e setenta E aí vai afundar mais um metro aí Até eu achar O rabo do tatu E aí Henrique Henrique já trouxe um copo de água aqui, ó Lembrando aí que o Henrique é venezuelano, viu? Como é que é o nome do tatu lá, Henrique? Fala Caticamo Caticamo? Caticamo Caticamo Rapaz, aqui é onde o filho enxora e a mãe não vê, viu? Mas tá ainda aí, a construção tá tomando forma O pessoal foi lá na cidade, final de semana Cada um deu um cheiro na esposa Tem um que a esposa estranhou, disse que ele tava meio fumaçado Tá cozinhando ali no fogão caipira Chegou lá dizendo nele que a mulher falou que ele tava meio fumaçado Fumaçado Já eu peguei e foi descendo Não deu certo? Luta fumaça Rapaz, esse foi no... Vocês foram no sábado, foi? Foi sábado, meio que nem dia Foram no sábado e já voltaram na segunda Hoje é quarta? É Sem energia Quarta e tá sem energia Vai, amor Mas agora o motor pequeno não Esse aqui é melhor, o sábado é maior A gente não sabe o tamanho do pau também, né? Que caiu É mesmo? É mesmo? É mesmo? É mesmo? É mesmo? É mesmo? Olha aí, chegamos aqui no fundão Que acompanhou há um mês e pouco atrás Surgiu um fogo ali Naquela mata E começou a queimar E a gente veio, pulou ali para o vizinho A gente apagou Já está tudo verde para ali novamente E a divisa é aqui Nesse fundo aqui Aqui é um lugar que não tem como cavar Coloca os palanquinhos aí Que é um pedaço de cerrado Que tem Que está a marca aqui da terra e tudo Já cercou, nós somos no mundo aí A fazenda ainda A gente vai rodar essa cerca toda aí Para ver onde que esse pau caiu Está indo retrasada Queimou tudo aqui Está a marca do fogo Onde foi a boca É, ficou tudo marcado Queimou ali Vamos retrasada Aqui é tudo Ah, o pau caiu Foi isso aqui, ó O gato está na parte Não, mas aqui é fácil arrumar Aqui vai cortar o pau Vamos andar rio Vamos andar rio . 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 Estava cheio de areia dentro. É o cupim, velho. Acaba com a corrente isso aí. Olha aí. Falou resolvido. Achei que tinha arrebentado, mas não arrebentou não. Agora é só vir com as pichadeiras e pichar esses palanquinhos, porque aqui não cava, aqui é uma laja. Como vocês podem ver aí, olha. Aí tem que pichar esses palanquinhos aqui, olha. Queimou tudinho, olha, na passada. Aproveitar, olha. Essa madeira é boa. Dá pra fazer um indicador aí pro parceiro. Já cortadinho no meio. Aproveitar a madeira aí. Caiu mesmo? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Amado é a tua? Olha aí, o material que a gente puxou aqui ó, já tá ficando pouco, olha aí, a areia grossa só tem um pouquinho, a areia fina só tem um pouco, cascalho também só tem um pouco, e eu puxei a maioria aí na caminhoneta, ó, pra construir aí, caçamba aqui na nossa região, difícil encontrar né, não tem, pra vir da rua fica muito caro, vai cobrar aí uns 4 mil só de frete, pra trazer, a gente vai pegando aí o que tem aí né, Vou lá pra última missão de hoje, que é buscar mais uma areia fina, pra rebocar aí as paredes aqui ó, tá faltando rebocar aqui, aqui, essas duas paredes ali dentro, aqui em cima, essa parte de trás aqui já foi toda rebocada, Rapaz, esses caras tá com a vida boa lá, que não rapaz, que perdeu o trabalho sentado lá ó, A internação não é fácil, tem que ter uma paciência, o cara tá de boa, sentado na sombra, ainda tem uma manguinha aqui pra lanchar, ó, isso não é um patrão não, é um pai, o venezuelano tá dando buraco lá ó, Não, aqui não tem negócio de escravidão aqui não, ei Henrique, e aí cara, trabalhando, trabalhando duro, na venezuela tu trabalha assim também Henrique, É pra esse buraco tá ficando fundo hein, aqui é a fossa aqui viu, Henriquezão, veio aqui pro Brasil aqui ó, tá trabalhando duro, mostrando que não é só o brasileiro que é bruto com o serviço não viu, Ele tá pegado aí nesse buraco aí ó, empreitei pra um rapaz cavar aí, só que o rapaz disse que não cavava mais, Aí ele pegou aí, meteu o cacete mais um, Reginaldo aqui, Galera tá firme aí, Tá muito agarrado, agarrado, não é o jeito, Já deixou aí na minha missão ali também, Bora pra última missão aí, Olha, amigado, Cortou o pau de motosserra, Agora, arelo, Missão bruta, viu turma, Tá, Ah Aí, aí, aí tá até um montinho bom Vamos pra última missão do dia, menino O serviço macaco nem fica pouco Vamos dar uma plantinha melhor, né, amor? Um pouquinho Bora juntar um pouco aí, não Ah, aí tem cascadinho, né? É, essa areia é boa Olha aqui, mostrei aqui Falta que essa areia é boa Ó Pra fazer a massa das paredes Reboco, olha aí Ó que riqueza Ó Tá até no paraíso aqui, amor Um tanto de areia que tem Tem muita, viu? Ô, meu Deus, obrigado Vou entrar aqui pra levantar Vai, vai, tem vontade de rolar, ó Vai, não tem água pra tá banhando, não, viu? É, felicidade Esse aqui na rua é caro, muito caro Um metro de areia aí No mínimo é duzentos contos É E aqui nós temos de graça Deus é maravilhoso Carrela, sabe? Ó Fiquei bem atrás aí, ó Fiquei atrás, tá bom Acabou de apelhar Segundo de quando esse caminhão Eu já levei, hein? Ele também é um longo que o resto aí, hein? É, era rapidão, hein? Mas o caminhão tá lá pra rua Pra trazer os trem Pra trazer mais tijolos O buracão velho tá ficando aqui, ó E a funda aqui ainda de areia Muito areia De qualidade Levou uns mil e duzentos quilos aí Olha aí, a moeda pesa, amor Pesa mesmo, viu? Não pega Cada jogada molinha Olha lá Eita, não é fácil, não Olha o pôr do sol lá atrás Quando tá lindo Rapaz, tem muita areia aqui já, amor Tem, acho que já tá bom Tá bom Vamos topar mais um quadro aqui Posso dar mais uma fruta Aí não fica tão traseira Não dá pra cobrir mais Quebrar, quebrou Eita, não dá pra cobrir mais Quebrou, eu comprou uma Hilux Muita gente fala Não é Hilux que é boa, Hilux que é boa Bora ver o que eu faço nessa caminhonete Se a Hilux que eu vou aguentar Mas já possui um Ela fundiu o motor com vinte mil quilômetros Aí o pai não quis mais saber Tá bom, né? Ih, amor A mola até virou já Tá bom? Tá Bora Ali é pesada Monhada pesa Pesada Pesada Tem um barré na casa Ali, coitado E aí E aí E aí E aí E aí Rapaz Três dias sem medir Graças a Deus É, a última missão do dia Foi concluída com sucesso Rapaz, é luta Mas a vitória é certa Graças a Deus Tudo dando certo Em breve a gente vai estar buscando o caminhão E vai estar puxando o resto das coisas Que faltam Mas Sem luta a pessoa não consegue nada Na vida Graças a Deus Nossa casinha está tomando forma Já acompanhou aí É motosserra, é caminhão, é gado, é tudo E o pau quebra na 18 Então turma Espero que vocês tenham gostado Quem não foi inscrito no canal Se inscreva Ajuda aí, compartilha aí Nossa luta Para conquistar as coisas A gente só conquista as coisas É na luta Na força de vontade Para vencer aí E coloca Deus acima de tudo Que tudo dá certo Às vezes a gente passa Um sufoco Igual agora, né Puxando areia Do carro aí Mexendo com a coisa Aperta Em breve a gente vai estar construindo A nossa casa também Lá na nossa fazenda Aqui apenas Que a gente está ajeitando aqui Por causa que o recurso ainda é pouco Um exemplo A gente tem gado Quem trabalha com a pecuária E sabe que é inviável Vender o gado Está com o dinheiro ali Rendendo no pasto E aí vai tirar todo o dinheiro Que está rendendo Para investir na coisa Que é parada Um exemplo Pegar 300 cabeças de gado Vender Construir uma casa De 500 mil 300 mil Ou 200 mil Um exemplo Para deixar parado Isso não é viável É inviável Não tem como fazer isso Tem que deixar O dinheiro rendendo E vai devagarzinho Vai construindo as coisas devagarzinho Para poder Ter as coisas, né Uh Quem não for inscrito no canal Se inscreva Passa lá no canal Da Fernanda Taíde Minha companheira Amanda Taíde E lá no canal Xingu Russo Um grande abraço A todos aí E até o próximo vídeo Fiquei com muita luta E Deus abençoe E dá tudo certo Tchau 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 Tchau